Pode até bater... Bate pro gol! GOOOOOOOL! Do Flamengo! Bateu forte! No cantinho que nada pode fazer! Acerto! Cruzou! Toque de cabeça! Entrou! GOOOOOOOL! Do Flamengo! O de centroavante que conhece a grande área, que tá sempre atento, que qualquer bola que aparecer ele não tem que pensar duas vezes, não tem que ajeitar, tem que bater de primeira da maneira que bateu. Sai jogador de centro... Tá aí! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Flamengo! GOOOOOOOL! 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 GOOOOOOOL!